O Destinar Régua é uma imersão no universo da barbearia de periferia, né? Tem uma nova febre de um corte chamado corte do jaca ou disfarçado e aí com isso surgiram inúmeros salões, não param de surgir salões com cortes de uma estética muito sofisticada, muito detalhista e nesses salões ficam mais de 20 garotos esperando esse corte detalhista ser feito e aí eles ficam falando sobre a vida lá, o filme é sobre isso. A gente queria trabalhar com o universo dos refugiados e quando a gente começou a pesquisa, a gente percebeu que grande parte deles estavam nos movimentos de luta por moradia e foi aí que então naturalmente a gente foi se aproximando do movimento. Primeiramente ela veio fazer o papel de nos conhecer, então trouxe várias oficinas aonde a gente começou a ir a ter um convívio e nesse convívio a gente passou a ter uma atitude de confiança. Nasci aqui em São Paulo e fui criado já num ambiente de cinema, meu pai era crítico de cinema, não havia competição de televisão, ainda era o cinema, era um grande agente transformador também. E eu comecei a ver cinema mesmo quando eu mudei para o Rio de Janeiro e fui para Copacabana e na época em Copacabana tinha uns oito cinemas de salas, salas de ruas e eu ia tudo quanto é tipo de filme. Minha formação, eu adorava ver esses filmes vagabundos brasileiros que ninguém se lembra mais, eu achava divertido. Os primeiros filmes que eu vi que me chamaram a atenção eram os filmes de guerra americano porque tinham grandes cineastas, Richard Brooks, Joseph Thevenin, são cineastas narrativos, Samuel Fuller. Eu gostava desse cinema narrativo e mais independente. Antes do tempo não acabava, narrava a trajetória de um indígena chamado Anderson. Ele vive na periferia da cidade de Manaus, uma comunidade indígena e ele enfrenta algumas questões com os líderes dessa comunidade acerca de tradições e conflitos de identidade e ele decide ir morar na cidade. É uma observação nossa sobre essa zona transitória que são os indígenas urbanos e uma observação muito subjetiva que a gente faz desse mundo, desse mundo em transição, de pessoas que são indígenas, que vieram da aldeia, mas que são também habitantes de uma cidade, de uma metrópole e tem que conviver com essa dualidade. Hoje eu escolhi a cidade do futuro porque eu tenho, dando preferência em alguns dias da semana para ver uns filmes brasileiros. Sobre o filme, foi dirigido por Maria Riggs, é o segundo longa metragem que a gente fez. É uma ficção, é tudo mentira, é tudo filme, mas existe, a verdade preexiste ao filme. De fato nós encontramos esses jovens em Serra do Ramalho, no sertão da Bahia e nós nos baseamos na vida deles, na história deles para construir essa ficção. Tudo começou quando o diretor do filme, Robert Calzadilla, trabalhava em uma ONG de Direitos Humanos, no final do ano 2000, acho que era mais ou menos 2007, e ele, enquanto estudiava cinema na Universidade Central, viajou a El Amparo com essa ONG a entrevistar ou ajudá-los em uma espécie de reportagem sobre os 20 anos, se cumpriam 20 anos de La Masacre, que se conhece como La Masacre de El Amparo. Trabajo com as mulheres, com três generações, uma avóla, uma mãe e uma menina, foi muito especial. Eu tive que trabalhar muito com as actrizes, claramente, muito. Não um trabalho de ensaios de atuação e ensaios de atuação, mas um trabalho de diálogo e de diálogo, de entender melhor a psiquis. Então, eu aprendi muito. Esse é um filme de amor a Cuba. Eu estudei lá, me formei lá e, quando acabei os meus estudos, eu fiz um curta chamado Luna de Miel, para o qual eu fiz um casting, que foi um casting extraordinário. Então, esse filme retoma personagens que eu tinha filmado há 20 anos atrás e acompanha o cotidiano deles durante cinco anos. Então, mostra as mudanças do país, refletidas nas vidas dessas pessoas que eu filmei quando estavam se casando, ou seja, num momento super especial da vida deles. Música